Hora de falar de eleições. Numa pesquisa de intenção de votos, Cláudio Castro e Marcelo Freixo estão tecnicamente empatados. A pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro entrevistou 1.008 pessoas entre os dias 16 e 19 de julho, quando o nome de Antony Garotinho, do União Brasil, ainda estava entre os pré-candidatos ao governo. O levantamento ainda considerou o nome de Milton Temer, do PSOL, apesar do partido confirmar apoio à candidatura de Marcelo Freixo, do PSB. Num primeiro cenário, Cláudio Castro, do PL, tem 19% das intenções de voto, seguido de Freixo, com 13%. Por conta da margem de erro de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Aparecem ainda Marcelo Crivella, do Republicanos, Antony Garotinho, Rodrigo Neves, do PDT, Ciro Garcia, do PSTU, Eduardo Serra, do PCB, Coronel Emir Laranjeira, do PMB, Milton Temer, do PSOL e Paulo Ganime, do Partido Novo. 26% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo. Não sabem ou não responderam 11%. Num segundo cenário, onde o nome de Marcelo Crivella não é incluído, Castro e Freixo seguem empatados por conta da margem de erro. O atual governador tem 20% das intenções de voto. Já o candidato do PSB tem 14%. Na sequência, vem Antony Garotinho, Rodrigo Neves, Ciro Garcia, Eduardo Serra, Coronel Emir Laranjeira, Milton Temer e Paulo Ganime. Brancos e nulos representam 29% dos entrevistados. Não sabem ou não responderam 10%. Num possível segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, o primeiro foi escolhido por 34%, enquanto o segundo por 33%. 24% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Indecisos, somam 9%. O primeiro foi escolhido por 34%. O primeiro foi escolhido por 34%. O primeiro foi escolhido por 34%. O primeiro foi escolhido por 34%.